Todo amor que eu te dei, você nem lhe dou Todo bem que eu fiz você se esquecer Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Eu não quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei, mas não sei porquê Agora tenho um amor melhor que você Você não soube querer o quanto eu me gui E agindo assim você só me fez infeliz E o grande amor não soube compreender Porém eu bem resolvi deixar de sofrer Já não quero lembrar o quanto me amei Pois assim eu me lembro do que passei Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Você não soube querer o quanto eu me gui E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Um grande amor não soube compreender Porém eu bem resolvi deixar de sofrer Assim você só me gui assim Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu